Gostei, em particular, do artigo de Joaquim Falcão, em que ele defende o download chamado pirata de músicas, etc., dizendo que, do jeito que está proibido isso, toda juventude do mundo todo está em infração. Então, quando todo mundo está infringindo a lei, algo está complicado. A nossa discussão aqui parte da ideia de que a transgressão é algo negativo. Ora, isso não é óbvio. Nós vivemos, muitos de nós vivemos um período em que a transgressão foi vista como algo muito positivo. Ao longo dos anos 60 e 70 do século que passou, transgredira talvez melhor do que seguir a lei. Então, isso levou a uma importância muito grande nas mudanças de costumes. De um tempo para cá, também as artes estão numa certa crise, porque o que transgride hoje? Quase nada. Poderíamos evocar dois momentos da arte plástica e da canção popular brasileiras. O Seja Maginal, Seja Herói, do Helio Oiticica, e o Chama Ladrão, de uma canção de Chico Buarque durante a ditadura, e dizer, pois é, não estamos mais neste período histórico. Não estamos mais num período em que dá vontade de admirar o marginal, o ladrão. O contrário. Hoje nós temos a sensação de que eles não constituem uma ameaça apenas para um poder longe de nós, mas constituem uma ameaça para todos nós. Daí que faça sentido a transgressão ser vista como uma cultura que queremos superar. Metade das viagens nessas cidades são feitas em transporte privado. E a partir daí, os espaços em que as pessoas se encontravam no público sumiram. Eu penso sobretudo na praça. A praça era um lugar em que as pessoas se encontravam. Era o lugar da decisão política. Hoje o que a praça é? As praças que eu conheço são o acessório da academia. O lugar público praticamente sumiu. E se a rua passa a ser o lugar em que alguma coisa pública se tem, essa rua já é muito mais um logradouro do que um lugar público. Neles, nós que guiamos, temos contato com outro, mas com outro que é nosso concorrente, que disputa conosco a vantagem de chegar mais depressa. No nosso trânsito, a transgressão é premiada. E a obediência à lei é, ao contrário, que é punida. Quantas vezes já não vimos uma pessoa em um quilômetro fazer infrações suficientes para estourar os 20 pontos da carteira e tê-la prendida sem que nada suceda. Então, essa situação tem a ver com a adesão da sociedade à lei. É uma situação que chama particularmente a atenção. No fundo, a questão que está em jogo é ou nós temos uma sociedade que só se controla de fora. Ela necessita um poder de fora para ser controlado. Versus uma visão, que é claro, é muito mais simpática, que é a visão de que a sociedade seja capaz de articular-se ela própria. Um exemplo para terminar. Quando estamos, por exemplo, em uma fila e alguém ultrapassa. Nós não sabemos como reagir. Um francês, um norte-americano, um inglês, um europeu, provavelmente saberia. Saberia usar a palavra exata para colocar aquela pessoa no seu lugar. Nós não sabemos. Quando uma pessoa fura a fila, a gente sente uma certa irritação, mas é difícil uma pessoa chegar e dizer àquela, por favor, vá para o fim da fila. Eu acho que o fato da sociedade brasileira não ter conseguido até hoje um tom para uma coisa tão elementar quanto estabelecer espontaneamente uma fila e consegui-la respeitada, eu acho que é extremamente significativo de nossa, não diria o termo imaturidade, mas nossa insuficiência ainda na construção de uma forma pela qual a própria sociedade saiba lidar com as transgressões. Ela não precise, cada vez que ocorre uma transgressão, imaginar que o Estado deveria estar presente para resolver esse problema.